Olá, queridos alunos, eu estou aqui novamente com vocês, agora na disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados. Sejam bem-vindos à nossa nova jornada. Eu sou a professora Josiane e desde sempre essas questões relacionadas à informação e ao conhecimento me atraem bastante. Hoje em dia a gente vive bombardeado diariamente por uma quantidade enorme de dados e informações de todo tipo de assunto e qualidade. Esses dados estão muitas vezes armazenados de forma, arquivos de texto, arquivos de imagem e por aí vai. Ou na forma de um banco de dados. Então conhecer essas tecnologias e como manipular esses dados de forma eficiente para gerar informações úteis nos diversos contextos é uma tarefa importante. Então vamos estudar nessa disciplina de forma bastante prática sobre como utilizar sistemas de bancos de dados para armazenar dados de forma estruturada e garantir integridade, segurança e fácil acesso a essas informações. Nós vamos apresentar agora para vocês qual que será a ementa dessa nossa disciplina. Basicamente vamos dividir o curso nessas quatro aulas relativas aos conceitos, a modelagem, ao projeto e a linguagem de consulta. Nessa primeira aula vamos falar sobre os conceitos principais relacionados aos sistemas de bancos de dados, os sistemas de gerenciamento de bancos de dados que a gente chama de SGBD, sobre arquitetura, segurança, integridade, concorrência, recuperação após falha, gerenciamento de transações e alguns conceitos mais. Na segunda aula nós vamos tratar sobre a modelagem, sobre alguns tipos de modelos conceituais de informações, como que a gente organiza essas informações de forma estruturada e visual, pensando, vislumbrando um projeto de banco de dados. Na terceira aula nós vamos tratar sobre o projeto de banco de dados em si, e agora a gente vai estar pensando em modelos de dados específicos visando a implementação desse banco de dados e vamos nos concentrar principalmente no modelo relacional. Na quarta aula vamos introduzir uma linguagem de consulta que se tornou padrão, que é a linguagem SQL. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o material disponibilizado para estudo no AVA. Será importante também que você faça leituras complementares, tire suas dúvidas nos fóruns da disciplina. Eu estarei acompanhando vocês e os tutores neste processo. Na aula de hoje, então, nós vamos apresentar alguns conceitos importantes para o aprendizado no decorrer da disciplina. É a começar pelo próprio termo banco de dados, o que vem a ser um banco de dados. Olhando para a imagem, a gente pode imaginar o que é um banco de dados. É claro que não se trata de nenhuma dessas duas imagens propostas. Nós devemos pensar, então, de que um banco de dados, na verdade, vai ser um repositório, uma coleção de várias informações de forma estruturada, de forma que seja fácil acessar depois e reconhecer essa estrutura. Nós podemos diferenciar o que é um banco de dados de um sistema de arquivo convencional. Quando a gente pensa em sistema de arquivo, nós estamos pensando em dados que não são estruturados. Então, imagine você um texto por inteiro escrito, falando sobre como foram as vendas desse mês em determinada loja, mercadinho. E aí você pensa, se esses dados estivessem estruturados de uma forma que fosse fácil eu fazer essas contas, acessar, saber qual foi o dia que mais vendeu, qual foi o vendedor que mais vendeu, qual tipo de produto que mais vendeu. Então, a questão de estruturar esses dados em uma forma de banco de dados nos leva a ter uma maior eficiência. Então, a gente pode comparar, até porque durante um bom tempo a gente usava esses dados armazenados na forma de arquivos convencionais. Então, os sistemas de arquivos, eles são armazenados em pasta, no disco rígido, os dados de diferentes aplicações não estão integrados, os dados são projetados para atender uma aplicação específica, o mesmo objeto da realidade é representado várias vezes na base de dados. E aí nós temos, por exemplo, problemas com a duplicação de dados. Então, nós teríamos vários arquivos que foram criados com dados convencionais, e aí na hora de acessar esses dados, o grande problema é encontrar os dados corretos e apresentar de forma correta. Um exemplo claro disso é quando a gente tem, por exemplo, no sistema acadêmico. Se a secretaria tem lá um sisteminha feito especificamente para ela, que armazena em arquivos, então, com certeza ele vai ter lá os cadastros dos alunos. Mas se o professor também tem acesso a um sistema que ele armazena notas, e também, possivelmente, ele vai ter lá o cadastro desses alunos. Então, perceba que há uma duplicação de dados nesse caso. Então, daí a gente pode imaginar vários problemas. Se, por exemplo, esse aluno muda de endereço, muda de telefone, e aí ele foi lá e informou na secretaria, né, que fez a mudança de endereço, de telefone, a secretaria atualizou. Perceba que nesse momento onde a secretaria atualiza os dados do aluno, o professor, o sistema de professor, vai ficar desatualizado em relação ao sistema da secretaria. Se o professor precisa ligar para esse aluno, por exemplo, para agendar uma prova de segunda oportunidade ou qualquer coisa do tipo, possivelmente ele vai ter acesso a um dado desatualizado. Então, vários outros problemas podem acontecer decorrente desse tipo de sistema baseado em sistemas de arquivos convencional. Então, a redundância não é controlada, né, não há gerência automática dessa redundância. A redundância de dados, então, leva a essa inconsistência de dados, conforme eu disse no exemplo, a redigitação de informação para poder atualizar as várias bases de dados, né, na forma de arquivo, a dificuldade de extração de informações, até porque não está armazenada de forma estruturada. Então, os dados são pouco confiáveis e de baixa disponibilidade. Outro problema é a questão da concorrência, né, quando a gente está falando de concorrência, a gente está dizendo que várias aplicações, vários processos podem querer acessar a esse conjunto de dados simultaneamente, ou quando a gente fala concorrentemente, né, quer dizer que eles estão querendo compartilhar esses dados e escrever em cima dessa mesma base de dados. Isso, no caso de sistema de arquivo, é muito mais difícil implementar. As políticas de acesso concorrente consistente, são independentes do domínio, né, então, cada um vai ter que implementar, isso aí vai ser responsável pela implementação de cada sistema, né, quem implementou cada sistema. A questão da tolerância a falhas também é outro problema, por exemplo, no caso de falta de luz, erro no disco, interrupção de funcionamento, por qualquer motivo que seja, é muito mais difícil voltar o sistema a um estado consistente, da forma como estava antes, né, porque quando a gente está mexendo com arquivos, hoje em dia a gente pode até ver que o Word tenta implementar uma certa, né, tolerância a falhas, na medida que, por exemplo, você está digitando um texto e a luz cai, é possível retomar uma boa parte desse texto digitado, mas até pouco tempo atrás a gente não via esse tipo de recurso, né, porque é de mais difícil implementação. Então, gerar cópias para restaurar o estado anterior, né, e como é que a gente vai considerar esse estado anterior consistente, né, questões de segurança também eram mais difíceis, né, como é que a gente diz quem é que pode ter acesso a esses dados, fica então todos esses problemas aí de forma muito mais complicada para se trabalhar. Nesse sentido, nós podemos pensar que os sistemas baseados em sistemas de arquivos, de fato, eram muito ineficientes, né, Então, o que a gente traz para esse momento é uma proposta de trabalhar o armazenamento secundário de dados de forma bastante estruturada e bem mais eficiente, através dos bancos de dados. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a abstração de dados, como é que esse dado vai sendo refinado e trabalhado de forma a ser armazenado de forma secundária e eficiente através de um banco de dados. Nessa ilustração, vocês podem ver aí um esquema que vai definir como que acontece dentro do banco de dados. Ele é dividido basicamente em três camadas, que nós vamos dizer que é a camada de visão, a camada lógica e a camada física. Na camada de visão, nós temos aí várias visões possíveis, quer dizer, vários tipos de usuário, grupos de usuário, podem ter uma determinada visão do sistema. Por exemplo, voltando ao caso do sistema acadêmico, a visão do aluno sobre o sistema é uma, do professor é outra, do coordenador é outra, da secretaria é outra. Portanto, nós temos níveis de acesso diferentes, implementados através das visões. Abaixo disso, nós vamos ter o nível lógico, que é exatamente a lógica com que esses dados foram organizados para esse armazenamento e, por fim, o último nível físico, que vai tratar de fato dos dados armazenados em si, da estrutura de armazenamento física, concreta. Então, esses níveis de abstração do banco de dados sugerem como que deve ser uma estrutura de um sistema que vai fazer o gerenciamento deste banco de dados. Nós vamos dizer que o sistema gerenciador de banco de dados é aquele responsável por implementar essa abstração e proporcionar várias facilidades para os usuários. E agora, quando eu estou falando de usuários, eu estou falando de usuários programadores, que não precisam mais se preocupar com aqueles níveis mais baixos que diz respeito a como que os arquivos são organizados lá dentro, estruturados lá dentro. Então, quer dizer, o programador agora, ele tem um papel que é muito mais gerencial, então ele define quais são as visões, ele define qual que é a estrutura que o banco de dados vai ter, mas a forma como esses dados vão ser armazenados, consultados, isso aí já não interessa mais. Então, a gente diz que a abstração é realmente para ocultar essas dificuldades, essa complexidade no gerenciamento físico desses dados do usuário que está fazendo o uso do SGBD para poder desenvolver um sistema de informação. Então, o SGBD é um sistema que vai ter o papel principal no funcionamento de um banco de dados e a escolha de qual SGBD utilizar em uma aplicação é bastante importante. Os objetivos, então, de um SGBD são disponibilizar dados integrados para uma grande variedade de usuários e aplicações por meio de interfaces amigáveis, é garantir a privacidade dos dados por meio de medidas de segurança dentro do próprio sistema, é permitir compartilhamento dos dados de forma organizada, mediando a comunicação entre as aplicações e os bancos de dados e administrando acessos concorrentes, é possibilitar a independência dos dados, poupando ao usuário a necessidade de conhecer detalhes de implementação interna e organização de arquivos e estruturas de armazenamento. Então, nós vamos verificar que a partir de agora o programador, ele basta conhecer de uma linguagem de consulta, de técnicas de modelagem, projeto de banco de dados, para que ele crie uma base de dados eficiente. Isso, ele vai delegar ao SGBD. Então, o programa do usuário faz requisições a esse SGBD e esse SGBD responde ao programa do usuário com a resposta para aquela consulta. Nós vamos chamar essas requisições de consultas, que são feitas através da linguagem SQL. Então, os SGBDs, eles têm que garantir certos princípios de bom funcionamento para um banco de dados. Esses princípios são a independência dos dados, que quer dizer que as definições dos dados e os relacionamentos entre os dados são separados dos códigos do programa. Outra forma que podemos pensar a independência é permitir modificar o banco de dados sem a necessidade de reescrever os programas que utilizam. Outro princípio seria a facilidade do uso e o desempenho. O SGBD, então, permite desenvolver aplicações melhores, mais seguras e mais rapidamente. Outro princípio é a integridade dos dados. Está relacionado com a precisão e a validade dos dados armazenados. É garantir que os dados que estão ali armazenados no banco de dados são coerentes com o contexto que ele pretende representar. Então, ele representa fielmente o contexto que está em questão. Tratar a redundância dos dados é um dos grandes problemas dos sistemas que não utilizam a SGBD, que é essa redundância, que é garantir que todos os dados têm um único objeto que o represente. Nós temos também o controle desses dados. Asegurar que estes só poderão ser acessados ou modificados por usuários autorizados. É a rápida recuperação após a falha. Então, existe uma estrutura automática de recuperação. Os SGBDs têm que implementar essa recuperação. E eles fazem isso através do controle de transação. A transação é aquela tarefa que não pode ser quebrada no meio. Como que isso ocorre? Ao iniciar uma transação, como por exemplo a transação bancária, você está fazendo uma transferência de uma conta corrente A para uma conta corrente B. Então, durante essa transferência, se ocorre uma queda de energia, o banco de dados do banco deve voltar ao estado anterior consistente. Então, essa transação é o quê? É garantir a atomicidade, quer dizer que não pode ser quebrada essa operação. Então, se eu retirei o dinheiro da conta A e nesse momento caiu a energia, eu tenho que garantir que ao voltar, esse dinheiro da conta A seja novamente acreditado e a operação cancelada, ou que esse dinheiro apareça de fato da conta B, que era a conta de destino. Então, a questão da transação é garantir que de fato essa operação de tirar de uma conta e colocar em outra, por exemplo, não poderia ser quebrada para garantir a consistência dos dados. Então, além dessa rápida recuperação após a falha, nós teremos também as múltiplas visões dos dados, que é permitir esse acesso por vários tipos ou grupos de usuários, de forma simultânea, essa mesma base de dados, porém, cada um pode enxergar da base de dados o que realmente é importante para o seu trabalho, e não ter acesso a dados que não lhe dizem respeito, até por questão de proteção. Então, vocês perceberam que vários tipos de usuários lidam com sistemas que vão utilizar aplicações baseadas em bancos de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, então, alguns grupos de usuários principais que têm acesso a esses sistemas de bancos de dados. Nós vamos chamar de usuários leigos, aqueles que interagem com bancos de dados por meio de interfaces de aplicações. São aqueles que utilizam essas aplicações para armazenar informações para o seu gerenciamento do dia a dia. Então, se é uma pessoa que trabalha, por exemplo, num caixa de supermercado, ele vai entrar ali com as vendas, com os produtos, e gerar as vendas, os faturamentos ali de cada uma dessas vendas. Então, os usuários leigos são aqueles que não conhecem nada da complexidade do desenvolvimento de um sistema. E, portanto, também não conhecem nada sobre como que é essa estrutura interna de um banco de dados. Os usuários avançados, eles escrevem consultas SQL e submetem a execução sem a necessidade de escrever uma aplicação para esse fim. Os usuários avançados, então, são aqueles que não entendem de programação, do desenvolvimento de aplicação, mas eles entendem do funcionamento de banco de dados e são especialistas nisso. Então, eles conhecem a linguagem de consulta SQL e têm acesso a essa estrutura da base de dados através de comandos SQL que ele pode lançar diretamente nesse SGBD. Os programadores de aplicações, que são os usuários com a formação em computação mais aprofundada e que se propõem a construir aplicações que vão estar utilizando esses bancos de dados. Além também dos administradores do banco de dados, que a gente costuma chamar de DBA, que são usuários mais especializados para um banco de dados e cabe a eles a administração dessas bases de dados, definição da melhor estrutura de armazenamento, definição dos aspectos de segurança, da programação de cópias de segurança, ou backups, espelhamento e várias outras técnicas aí. Então, o que cabe a nós nessa disciplina é pensar em como nós podemos criar um projeto de banco de dados para representar uma situação, um contexto, um domínio de aplicação. Para isso, nós temos que passar por algumas etapas do projeto que está demonstrado nesse diagrama. Então, nós temos uma situação inicial que nós chamamos de mini-mundo, que é um recorte do mundo real que nós queremos representar através desse banco de dados. Então, diante desse contexto, nós fazemos a obtenção e análise de requisitos, que vai nos dizer, então, o que é desse mini-mundo que os usuários precisam gerenciar, precisam armazenar para consultar posteriormente. Então, vai gerar aí os requisitos da base de dados. E aí, nós devemos criar um projeto conceitual, que é uma estrutura em mais alto nível, que vai nos dizer como é que esses dados vão ser organizados futuramente no banco de dados. De posse dessa estrutura conceitual, nós devemos fazer uma escolha. Qual é o SGBD? É um SGBD da Oracle, é uma SQL, é um Postgre? Então, com base no SGBD, nós temos que definir um modelo que aquele SGBD especificamente entenda. Então, a gente tem que fazer um mapeamento desse modelo conceitual para um modelo físico. E aí, esse modelo físico é aquele esquema interno que vai ser gerado pelo próprio SGBD para armazenar essas informações. Percebam, então, que nós vamos trabalhar principalmente no projeto conceitual e nesse mapeamento do modelo conceitual para um modelo de um SGBD, que no nosso caso será um SGBD relacional. A parte de minimundo, obtenção, não é propósito aqui dessa disciplina, seria uma disciplina mesmo de análise de projeto de sistema, análise de requisitos. E a parte final, que é o projeto físico, é interno, é o funcionamento desse SGBD do sistema que nós vamos utilizar. Nós temos aqui no próximo slide um exemplo de um modelo conceitual, que nós vamos estudar na próxima aula com mais detalhes. verifiquem que nós temos várias entidades, nós vamos chamar que são esses retângulos, empregado, departamento, projeto, dependente, são objetos desse mundo que nós queremos representar, nesse caso, um ambiente de trabalho, onde funcionam projetos. Percebam que esse empregado possui algumas características em relação ao nome, endereço, sexo, salário, assim como o projeto também possui características, nome, número, localização e por aí vai. E existem relacionamentos entre esses objetos, quer dizer, o empregado trabalha para departamento. Nós temos outra situação lá, departamento, projeto, quer dizer, o departamento controla um projeto, né, e por aí vai. Então, percebam que a gente consegue visualizar graficamente, né, em mais alto nível, e esse modelo poderia ser facilmente utilizado para você discutir melhor esses requisitos e averiguar se são condizentes com o que o usuário pretende representar. Um outro modelo que segue seria o modelo relacional, que vai tratar aqueles mesmos dados, aquele mesmo minimundo, só que agora pensando em um banco de dados relacional. A gente faz isso, então, na forma de tabela. Então, o empregado tem aquelas mesmas características, o P-nome, M-nome, S-nome, né, data de nascimento, endereço, sexo, salário, por aí vai. O departamento tem aquelas mesmas características, portanto, agora seriam representados aí em colunas. Então, nós temos uma outra forma de representar, agora já dentro de um modelo relacional. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado deste assunto, tanto quanto eu gosto. Na apostila, vocês vão encontrar mais conceitos que complementam esse entendimento básico sobre essas arquiteturas, outros tipos de modelos de dados. No entanto, eu estou focando especificamente essas videoaulas no modelo que nós utilizaremos, de fato, na prática, que é o modelo relacional. Então, não deixem de ler o material, pois todo o conteúdo será cobrado em avaliações. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, e também de postar suas dúvidas para interagir com os tutores. Para começar, podem fazer o exercício 3, da página 26 do caderno didático, aí junto com o seu tutor presencial. Pode consultar o caderno didático, verificar alguns outros conceitos que estão sendo trabalhados aí pelo autor. No último slide, então, eu vou deixar para vocês o gabarito. Bons estudos e até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto